Olá pessoal, eu sou Camila Figueiredo e vamos iniciar a nossa oficina de pintura. Para isso, eu vou mostrar para vocês o nosso kit básico para iniciarmos a oficina. Temos a folha de papel VG. É uma folha de tamanho A4, porém ela é mais grossa do que o papel normal. De um lado ela tem textura e do outro lado ela é lisa. Geralmente utilizamos o lado com textura para realizar as pinturas. Uma folha de A4 eu divido em pequenos quadradinhos para realizar os meus desenhos. Você pode ficar à vontade para fazer do tamanho que você preferir, mas eu gosto de fazer os meus desenhos nesses pequenos pedaços. Em uma folha de A4 eu consigo dividir 6 pedacinhos de quadradinhos menores. Temos aqui pincéis de tamanhos variados. Vocês poderão utilizar os pincéis que vocês têm em casa mesmo, tá bom? Eu tenho os pincéis mais finos, os mais grossos, os menores, os maiores, mas vocês podem estar utilizando os pincéis que vocês tiverem em casa mesmo, tá? Não se preocupe. Outro material que tenho é o godê, que serve para colocar as tintas. Mas se você não tiver um godê, você pode estar colocando em um pires, em um prato, em uma vaselinha de plástico. As tintas é um material fundamental. Eu utilizo dois tipos. A tinta para artesanato e a tinta para tecido. A tinta para tecido, ela não é adequada, mas eu gosto porque tem várias cores, tá? E temos a tinta para artesanato, que nos atende bem nesse tipo de pintura. Tem também o copo de água que não podemos esquecer, que serve para lavarmos os pincéis e para utilizarmos também durante a pintura. E esse é o nosso kit básico para a nossa oficina. O material que também vai nos auxiliar na oficina, a fita crepe, que eu utilizei para prender a folha e também para fazer a margem do nosso desenho, da nossa pintura. Para a nossa primeira pintura, eu escolhi fazer um pôr do sol. Para isso, eu já deixei separado as tintas ali ao lado. Primeiramente, vamos fazer um fundo degradê, tá? E para esse fundo, eu gosto de utilizar a cor branca, pois a tinta branca ajuda a mesclar uma cor na outra. Assim, fica um degradê muito mais natural. Agora com o nosso fundo finalizado, vamos para os desenhos. Nesta pintura, eu optei por fazer um sol branco e os outros detalhes, utilizarei a cor preta. Irei fazer uma grama com um pincel com as pontas um pouco mais rígidas e farei uma árvore com galhos secos. Uma dica para você fazer a sua árvore é você utilizar a sua criatividade. Ela é uma árvore de galhos secos. Ela não precisa ser perfeita. Apenas vai traçando os detalhes dos galhos, de preferência com um pincel fino, e no final o resultado vai sair lindo, tenho certeza. Lembrando que o vídeo está acelerado e para esse desenho leva tempo, então tenha paciência e faça no seu tempo. Para incrementar a nossa pintura, eu desenhei vários passarinhos ao redor. Você pode incrementar da forma que você preferir. Com o nosso desenho finalizado, eu começo a destacar a fita crepe do papelão. Olha para vocês verem as margens que eu disse no início desse vídeo. Está vendo? Fica bem bacana. Porém, vocês podem observar que ficou algumas manchinhas da tinta que passaram a fita crepe. Mas não tem problema, vocês podem estar corrigindo isso com o pincel fino e a tinta branca. Estão vendo? Sai com bastante facilidade. E ao final da sua obra de arte, da sua pintura, é muito importante que você deixe a sua marca, a sua assinatura. Obrigada e até a próxima pintura. Aguardo você!